E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B Sierra fazendo a atualização dos armamentos dele. Estamos na fase de foguetes. Eu lancei o vídeo anterior, o foguete agora será o MK-5HE. É, o que não falta aqui é foguete. Estou achando que vai dar mais de 10 vídeos só de foguete aqui. Deixa eu ver aqui. Exato, é o LAO-68 MK-5HE. Deixa eu ver aqui. Eu só achei alguma informação rapidinha aqui no pessoal do fórum. A princípio, o MK-5HE é um míssil anti-tanque auto-explosivo. É, tem uma listinha deles aqui. Eu achei rapidinho aqui. Deixa eu ver o que mais. O MK-5 está equipado com anti-tanque. Ah, beleza. É um míssil bom para a gente testar, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Já que ele é anti-tanque, o nosso alvo aqui é só o caminhãozinho, né? Então, a princípio, se eu atingir um caminhãozinho aqui, ele vai matar de boa no primeiro tiro. Então, para não perder tempo, já que ele é anti-tanque... Espera aí. Vamos colocar outro alvo aqui. Cadê, cadê, cadê? Vamos colocar um tanque aqui. Não muita coisa, só para... Não, sei não. Tem metralhadora. Espera aí. Quero levar tiro, não. A ideia é só mostrar... Ih, metralhadora, metralhadora. Não. Não, não. Espera aí, pessoal. Preciso de alguém sem armamento. Espera aí. Tanque, né? Está certo. Tem de voltar lá. Não tem jeito, não. Vamos tentar testar esse tanque aqui, ó. Não, não, não. Esse aqui, ó. Não, vai atirar em nós. Tá bom, vamos pegar esse tanquinho. Não, tá certo. Vamos pegar o... O T-90. Dizem que ele é cascadura. É difícil de matar. Então, beleza. Vamos disparar alguns foguetinhos aqui. O resto nele aqui. Só para ter certeza. Já que ele é anti-tank, vamos ver se ele faz o Jules mesmo. Eu tenho 21 mais 21. Beleza. Vamos atirar mais só no... Só no... No tanque. Bora lá. Descesso hoje. Atualizando o armamento. Estamos fazendo o teste com o... O Rocker MK5HR. Baseado nas informações que temos. Ele é um foguete anti-tanque. Eu tô achando que ele não vai nem fazer cosca no ovo. Mas tudo bem. Acompanha aí. Vou ajeitar a cadeira aqui, pessoal. Então, vamos ligar o armamento, né? Aqui a identificação dele é... 2168S. Engraçado. Esse foguete tem quase todo o mesmo nome, filho. Eu tenho 42 dele. Vou atirar só 5. 5 no caminhãozinho, no soldado. E o resto a gente tenta pegar o tanque. Aqui. Vamos atirar só 5 aqui. E depois a gente tenta pegar o tanque. Jack disse que é o armamento anti-tanque, né? Vamos ver. Pera aí. Só marcar o solo lá. Quando eu vou descer. Tudo ok. Tudo ok. Só... Beleza. Bora lá. Bora lá. Vamos fazer. Vamos ver como esse foguete se comporta aqui. Se réu é. A, V, 8, B. Se réu. Fazendo a atualização de armamento. Estamos na fase do armamento foguete. Estamos usando o MK5HE. A informação que tem é um míssil anti-tanque. Foguete anti-tanque. Que vergonha, filho. Vamos ver como é que ele se comporta. Vamos atirar nesse tanque e nesses caminhãozinhos aqui. Com certeza o tanque vai ter dificuldade. Vamos atirar nos caminhãozinhos primeiro. Vamos subir um pouquinho aqui. Dá pra ver aí? Beleza. Já tô vendo. Vamos descer. O caminhãozinho e o soldado estão na mira lá, pessoal. Lá vai. Lá vai. Opa. Pegou só um caminhão. Deixa eu ver o soldado. O soldadinho morreu tudo. Pegou só o caminhão. O soldadinho morreu tudo. Agora vamos atirar no... No tanque. Sem dó agora. Pede, filho. Pede de down, hein, filho. Desorientadinho, hein. Alê, maluco. A princípio, o tanque tá à esquerda. Bora, 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 bora. Cadê você? Ah, não acredito. Pera aí, pessoal. Caraca, bê. Sumiu, os caras, bê. Pera aí, pera aí, pera aí. Os caras evaporou. Cadê os caras? Pera aí. É ruim, hein, filho. Perdidinho o caboclinho aqui, pessoal. Desorientação espacial pra ele foi pouco. Ai, 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 filho. E o pior que tem que postar esse vídeo, filho. Aquela faixa do terreiro parecida com a outra, filho. Você acredita, filho? É aqui, mané. Na verdade, eu tô me confundindo com a missão anterior. Vixe, reflexo. A missão do Sam. Beleza, vamos trabalhar. Deixa eu começar a fiada aqui. Então, a princípio, o que nós estamos vendo ali? A direita é o tanque e a esquerda desse é o caminhão. Ou, tanto faz. Atira no... Em qualquer um. Vamos atirar mais cinco. Lá vai. É, realmente. O caminhão tá à esquerda. Ih, nem riscou. Falei? Eu falei. Ele não ia nem riscar. Então, o tanque tá à direita, né? Vamos virar à direita aqui. Agora, sem desculpa. Segura aí, piloto. O tanque está agora à nossa esquerda. Falei que aquele tanque, ele não é qualquer coisa que tira ele do sério, como diz o outro. Falei, tá atirando. Pegue, pegue. Olha lá, nem risca. Nem risca. Vamos perder tempo com isso aqui, não. Você já viu que o foguete funciona. A borrissa é tentar destruir o tanque dele com um foguetinho desse. Vamos pegar só outro caminhão, vambora. Nós sabemos que esses tanques, ainda mais o T-90, fio. É a mesma coisa de brincar com ele, fio. Nem faz cóceca. Vamos pegar só o caminhãozinho. Você nem tem que brincar com o tanque, pessoal. Aquilo ali é nem risca. E você ainda errou, lá, ó. Nossa senhora, que vergonha, fio. Errou, mané. Errou, feio. Pera aí, só pegar uma altitude aqui. Não vai dar, não. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Errou, feio. O caminhão tá à nossa esquerda. Esquece o tanque, não vai dar, não. Pronto. Pronto. Fim do vídeo, pessoal. Vou brincar com aquele tanque, não. Antes que aquela metralhadora acerta o meu motor. Pra quem não sabe, o Se-Refo tem um motor. É, posso dar bobeira, não. Pois bem, senhores. Fizemos o teste com foguete, o... MK5HE. Praticamente, ali, disse que ele é casca grossa. Mas, como vocês viram, o T-90 nem arranhou. Vamos fazer outro teste. Acompanha aí. Esquece de assinar o sininho, não, pessoal. Ou melhor, não esquece de clicar no sininho e assinar o canal, pessoal. Nós temos de gerar vídeo pro YouTube. Desce a sua... Valeu, fui! 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 A CIDADE NO BRASIL